Pessoal que nos acompanha, estamos nesse momento nas redes sociais da Sigma, Facebook, YouTube e Instagram. Em primeiro lugar, sobre toda a linha JVC e mais particularmente de soluções, que são as câmeras que fazem stream, mas que fazem stream de verdade. Vou passar a palavra para o Sr. Armando Shimaro, engenheiro da JVC, que eu já conheço há alguns anos, só que eu tenho algum tempinho de JVC. Já vou deixar o testemunhal aqui, que já me salvou algumas vezes, com as orientações. Muito obrigado, Marcos, pela apresentação, muito gentil da sua parte. Estamos aqui. Boa noite, né? Primeiramente a todos. Obrigado por participar dessa live. Falar um pouquinho do que é a JVC, de quem que é a JVC, né? Então, JVC, ela significa Japan Victor Company. Então, aí, os mais antigos, né? Lembram da empresa Victor, americana, que é daquele cachorro, né? Que é o símbolo, ouvindo aquela corneta de áudio, né? Então, essa é a Victor original. Então, quando eles foram para o Japão, eles se associaram a uma empresa lá e criaram a J, que é de Japan, né? Victor Company. Ela foi fundada em 1927. A empresa tem um histórico, né? Bastante importante. Então, em 2008, ela foi incorporada por uma outra empresa japonesa que se chama Kenwood Corporation. Então, eles formaram a empresa JVC Kenwood. Então, hoje, a maioria das emissoras, as notícias que vemos hoje, elas são transmitidas através do canal de celular. Agora, a JVC, ela deu um passo adiante com as câmeras, né? Que somos produtores de câmeras, com essa parte de Wi-Fi, como nós vamos ver aqui. Então, aí, no slide, vocês podem ver as categorias das câmeras. Três categorias. A primeira, em cima, 4K Cam, que são as câmeras de 4K. A do meio, Pro HD, que é Full HD. E a última é Full HD, mas parte, categoria Broadcast. E vocês veem aí que todas as que têm essa anteninha, né? Com um símbolo aí de onda de rádio, que está em vermelho, são as câmeras que têm conectividade. Ou seja, eu posso fazer um streaming diretamente da câmera. Então, o Marcos falou, é o streaming de verdade. Então, nós vamos ver o que é esse streaming de verdade. Tem exemplos de clientes nossos que começaram as lives, começaram o streaming apenas com a câmera. Eles só usam a câmera para tudo. Então, nós temos, né? A prova disso, algumas emissoras de televisão que estão utilizando as nossas câmeras para fazer a notícia, né? De exteriores, por streaming ao vivo dessas câmeras JVC. No Brasil, nós temos a rede TV, que já há cinco anos atrás adotou essa nossa tecnologia. Uma outra grande rede da América Latina, que é equivalente à Globo, que é no México, é a Televisa. A Televisa também adotou a nossa tecnologia de câmeras e fazem o streaming, as notícias, todos os dias. Eu acho que isso já explica, né? O que é o streaming de verdade. Então, hoje, nós vamos nos concentrar nesta câmera, a GY-HM250, que ela tem a capacidade de fazer o streaming, que é uma câmera bem compacta, é leve, e, com tantas câmeras no mercado, de vários fabricantes, né? O que eu tenho de especial nesta câmera aqui, né? Então, como a gente vem falando, né? O streaming é uma delas. Ah, mas tem outro fabricante que também faz streaming, mas não é completo, 100%. E outra característica bastante interessante que diferencia esta câmera aqui, que nós vamos ver mais tarde, ela é um gerador de caracteres e gráficos, né? Isso é uma função bastante interessante, né? E se eu precisar, eventualmente, gravar um 4K para uma produção, ela também é 4K, né? Nesse tamanho aqui. Então, quando eu compro a câmera, ela vai vir com uma manopla, né? Uma manopla, que eu tenho aqui a entrada 2K, é para áudio balanceado, pode ser microfone ou linha, né? E aqui em cima, eu tenho também o controle de zoom e o botão de gravação aqui. Eu faço, pressiono aqui, coloco ela para trás e fixo ela com um parafuso aqui bem grande que está aqui. Então, além da manopla, ela vem com uma bateria e o carregador da bateria e da câmera e um para-sol. E ela usa um cartão SD, como mídia. E isso pode ser encontrado em qualquer... Hoje a gente pode encontrar até no supermercado. Então, nós vamos rapidamente... Ah, e tem um microfone, né? Que encaixa aqui, que o microfone é opcional. Então, vamos dar um giro nela, indo pelos conectores primeiro. É uma câmera que tem um conector de saída HDMI, que está aqui, essa tampinha, HDMI, e BNC. Essa tampinha é bem justa. Eu tenho duas saídas aqui. E tem uma outra saída atrás, que é a saída AV. Esse é analógico, tá? NTSC. Áudio e vídeo aqui, num P2. Essas são as saídas de vídeo que eu tenho. E eu tenho uma saída aqui para o fone de ouvido. A conexão do USB. Ah, USB, né? USB. É. USB está aqui, ó. Essa tampinha aqui. Aproveitando, eu gosto de adaptar, né? Porque eu gosto bastante de usar essa câmera de verdade. E... Nós temos... Existem alguns adaptadores. Deixa eu até aproveitar, né? Muita gente compra a 250 e depois reclama de que não está conseguindo fazer o streaming. Então, existem alguns adaptadores homologados que funcionam. Olha, esse aqui é o exemplo de um deles, tá? Que você encontra na Sigma também. É... A gente... Vocês encontram na Sigma da marca, né? Uma das marcas homologadas pela JVC. Então, que funciona. Isso vale também para adaptação para a rede. Também tem algumas marcas homologadas. Você também encontra na Sigma. É para quem se empolgar... Estão me falando aqui no... Estão me falando aqui no ponto? É para quem se empolgar com a câmera Que precisa desse recurso. Durante... Para quem assistiu a live, né? Que ligar para comprar JVC na Sigma. Já vai... Esse acessório de brinde. Cobrem, tá? Pode cobrar isso do departamento comercial. Tem que ir. Acho que até o final desse mês. Tem que estar... É... Tá? Então, vocês encontram... Isso aqui funciona. E de quebra, pedindo para incluir aqui um microfoninho também. Tudo de brinde, ó. Obrigado, Marcos. É muito importante que esses adaptadores sejam homologados. Tá? Então, voltando aqui para as saídas, né? De HDMI e SDI. Essa saída de SDI, eu posso ter a saída da câmera aqui. Ou quando eu dou... Quando eu reproduzo, né? Uma gravação. Então, eu vou ter saída que posso ter no SDI ou no HDMI. Mesmo que a câmera, né? A câmera é 4K. No modo 4K, nessa saída SDI, só vai sair até HD 3G. Tá? O 4K vai ser possível na saída HDMI. Bom, existem vários outros botões aqui, que eu não vou mencionar agora, porque são todos os comandos, né? Que... Tradicionais de câmeras de vídeo. Existem 9 botões que são assináveis, uma função, né? Que eu posso programar aquele botão para que faça uma determinada função. E para quem tem a 250 e não fez a atualização de firmware, existe no canal da Sigma um tutorial mostrando como é que faz para que o Facebook novo funcione. A ótica e o sensor, ela tem uma sensibilidade, essas câmeras, é f1.2. É uma ótica bastante clara, né? Vai de 1.2 a 3.5, dependendo da posição do zoom. E esse zoom de 12, é de 12 vezes o zoom, é equivalente a uma lente de 35 milímetros, de 29 milímetros a 355 milímetros. Então, esse 12 vezes... Tem digital também? Tem digital também. Parece pouco, né? Mas o pessoal fica surpreendido. E além disso, eu posso ter... Se eu estiver operando a câmera no modo HD, como o sensor é 4K, e sabemos que o número de sensor de pixels no 4K é 4 vezes maior que a de 2K. Então, se eu estou operando no modo HD, eu consigo dobrar esse zoom, chegar até 24. Por quê? Porque ele vai fazer, sem perda de pixelização, ele vai pegar o 4K e vai fechando assim, em cima do sensor, até chegar ao Full HD. Então, ele não perde nada, não em 4K. E a resolução, a maioria ainda trabalha em Full HD e muitas vezes nos questionam isso. Por que eu vou investir numa câmera 4K? Porque são uma das razões que ela vai entregar mais qualidade em Full HD, tendo toda essa qualidade de captação. Uma das vantagens é essa, esse zoom fantástico. E, às vezes, a diferença das câmeras, elas se acirram mesmo, elas se fazem notar nessas condições. Quando eu preciso de um zoom, quando eu instalo essa câmera num ambiente como numa igreja, cuja iluminação requer uma abertura, uma câmera mais clara. Então, isso tudo se reflete. É nessa hora que a gente acaba vendo as diferenças. Agora que você falou sobre a sensibilidade da câmera, por exemplo, em HD. Então, mais uma vez, como o sensor tem 4 vezes mais pixels que o HD, quando eu opero em HD, que é a maioria dos casos, eu pego, em vez de 1 pixel para formar uma imagem, um ponto, eu pego 4 pixels e somo eles. Ou seja, eu estou aumentando a sensibilidade da câmera. Então, ela tem uma sensibilidade de f11, que é para câmeras de 2 terços de polegada e com uma boa lente. E gravação? A gravação é feita no cartão SD, como nós já mostramos aqui. E ela tem dois, aqui eu abro o monitor LCD, e eu tenho dois slots aqui para os cartões SD. Normalmente, para até HD e 4K gravando a 70 megabits por segundo, pode ser um classe 10, que hoje é o mais comum no mercado. E o outro modo é um modo contínuo. Ou seja, quando um cartão enche, ele automaticamente passa para o segundo. O formato de gravação, ele é QuickTime ou AVCHD. Em 4K, como eu já mencionei, nós temos duas velocidades de gravação. em 150 megabits por segundo e 70 megabits por segundo. E posso gravar em 4.2.0 e 4.2.2. E mais uma coisa da gravação, é que ela tem uma função também de gravar 120 quadros por segundo. Quando eu coloco nessa função, é justamente para fazer um slow motion bem suave. Então, 120, se eu gravo a 120 quadros por segundo e reproduzo a 24 progressivo, a velocidade vai ficar 1 quinto da velocidade normal. Ou seja, vai ser um slow muito suave e sem nenhuma perda. Agora vamos falar da conectividade. Então, a conectividade que eu tenho aqui um conector USB, aqui no lateral da câmera, que é a minha interface para o mundo de TI. Então, o que eu posso espetar aqui nesse USB? Eu posso espetar, como o Marcos falou, um adaptador USB, um adaptador Wi-Fi, e esse adaptador desse fabricante, ela tem uma antena aqui, que amplifica o sinal. Então, o sinal fica mais estável. E eu consigo mover a câmera com mais distância do roteador. Um outro adaptador é um adaptador, por exemplo, se eu estou no estúdio, para garantir, um estúdio com ruído de RF, eu posso usar esse outro adaptador de USB para um conector RJ45 de rede. Então, eu posso, em vez de usar o Wi-Fi, usar um cabo de rede. Mesma coisa. Eu conecto ela aqui. Agora, um outro adaptador, que nesse adaptador, é que estão sendo usados pelas emissoras de televisão, na aplicação de exteriores. Bom, está a JVC aqui, mas isso aqui é só propaganda também. É um modem. Se eu não me engano, esse modem é da Vivo. Que eu também posso comprar no mercado. Coloco, tem um chip aqui, 4G, e eu espeto aqui no meu conector USB. E o que que isso faz? Eu estou agora, não estou no estúdio ou numa área que eu tenho Wi-Fi, né? Eu estou fora. Estou na rua. Então, o que que é? Como eu tenho um serviço de dados do celular, a câmera vai se conectar na rede através desses dados de celular. é como o nosso celular quando eu estou navegando na internet, né? E dessa forma, os canais de televisão fazem as notícias ao vivo através do canal de celular, como nós mencionamos anteriormente. Existe o RTMP, que esse protocolo é usado pelo Facebook, todos os... YouTube, todas essas empresas de serviço. o Onza e nós colocamos também o Zixi. O Zixi é um protocolo que é muito robusto e ele consegue recuperar dados perdidos, assim, se eu perder 30% dos pacotes, né? Que eu estou transmitindo, ele consegue recuperar 100%. Isso responde o comentário, ou confirma o comentário do Marcos, que é um streaming de verdade, da interface com o Facebook. Por quê? Porque para configurar é sempre complicado quem não está habituado, né? A configurar computador, por exemplo, como eu falei, é o mundo TI, né? Então, quem não está habilitado, quem não está acostumado, né? De fazer configurações, é complicado mesmo. Então, a JVC, ela incluiu dentro do firmware dela uma interface para o Facebook. Então, eu vou mostrar aqui nos slides, né? Como eu não vou ligar a câmera agora, como que é essa interface. Então, quando eu chego no menu da câmera, eu vou chegar num lugar que é login no Facebook. tá? Então, quando eu apertar login, que vocês estão vendo aí, aqui, ele vai me gerar um código. Tá? Aí, eu vou pegar esse código e vou no computador, no Facebook, barra device, dispositivo. Tá? E aí, eu vou entrar esse código nessa janelinha aí. e dou enter e entro. Aí, quando eu entro aí, imediatamente, o Facebook já envia para a câmera, porque ela já identificou a câmera. Aquele código é para conectar a câmera no Facebook. Tá? Na base de dados do Facebook. Então, quando eu já coloco enter aí no Facebook, depois que eu coloquei o código, a câmera, olha, ela já vai dar. Você está logado. Tem um botão que você liga e desliga o stream. Então, quando eu aperto esse botão, já começa a streamar para o seu canal de Facebook. E assim de fácil. Agora, o YouTube, eu tenho que entrar no YouTube, ele vai me gerar um código, o YouTube, do stream, e aí eu tenho que colocar ele na câmera. inclusive, assim, só reafirmando casos de clientes que fazem tudo, inclusive GC, né, simplesmente com a JVC. Ele tem uma JVC, é, microfoninho e até GC, está tudo programado. Então, é muito bacana. Temos, lembrando, tem vídeo no canal, para quem tem, tem vídeo no canal que mostra esse passo a passo aí. Então, o Marco já se adiantou aqui, né, já falou do GC. Então, vamos entrar no GC também. Então, essa câmera, ela tem o gerador de caracteres e gráficos. Olha só, né, isso é gerado pela câmera, ou seja, todos esses campos aqui. Eu tenho aí, né, nesse caso, JVC, que pode ser o nome do programa, né, e depois, embaixo, está, Breaking News, né, esse daí está em inglês, né, mas pode ser qualquer coisa, o nome do apresentador ou o título, né, do que ele está falando. E depois, do lado direito, eu tenho um logo, né, um logotipo da empresa, né, que está transmitindo. É opcional, mas eu posso colocar relógio e temperatura. E lá em cima, está Live, né, e todos esses campos, eu posso ligar e desligar. Eu posso conectar o meu tablet ou o meu celular na câmera. Eu tenho um appzinho, né, que é da própria câmera, que eu faço o controle de inserir e tirar o GC, como vocês verem aí. Tem um celular, esse celular é justamente para isso, para fazer o controle do GC, tá? Então, eu posso trazer para a câmera até 50 slides desse. E posso ir passando a hora que eu quiser. Eu posso inserir cada slide desse a hora que eu quiser. Então, tudo isso vem como padrão nessa câmera aqui na 250. Além do streaming, eu posso fazer um FTP, né, ou seja, transferir uma gravação do cartão para um servidor FTP. Aí, o que eu posso fazer? Pegar isso daí, conectar, vou para o hotel, conecto na rede do hotel e faço um FTP para a minha empresa, lá para o servidor de FTP da minha empresa. Então, isso acelera o fluxo de trabalho. Bom, em termos gerais, né, assim, dos destaques foram esses que nós mencionamos agora, né? Então, podem ficar à vontade, né, para fazer as perguntas. Uma boa parte dos questionamentos, eu, de uma forma ou de outra, já fui, já fui teclando aqui, duas pessoas perguntando sobre a JVC-HM200, não dá para fazer atualização para a nova tecnologia do Facebook. Mas não impede que ele faça a conexão, né? Então, é como eu falei, como, por exemplo, então, voltando agora para 200, no Facebook é a mesma coisa, eu vou na minha conta do Facebook, gero, né, lá o código e o código e o número do stream e coloco na câmera. Mesmo com a nova tecnologia, isso vai funcionar para 200. Então, o pessoal da 200 aí, boa notícia, hein? Boa notícia, apesar de não ter atualização de firmware, não vão deixar de usar essa característica para o Facebook. Pode repetir sobre o sensor da 250 e da 180? Ah, sim, o sensor, a ótica, né, que é uma coisa só, o sensor e a ótica, eles vêm num bloco, ela é um sensor CMOS de 12 milhões de pixels, de meia polegada, um sobre 2.3 polegadas, que faz, no caso do HD, ele faz a leitura, como o HD tem quatro vezes mais resolução que o HD, ele pega quatro sensores e junta eles, né, e forma um do HD. Então, com isso, a sensibilidade da câmera melhora muito. Lembrando vocês, durante o mês de, durante este mês, quem adquirir produto, a 250, a Sigma vai entregar junto com o adaptador que funciona, tá, o adaptador homologado, aí, que funciona, junto com o microfoninho, tá, então, é, brinde especial é esse aqui, de fato, para você que tem essa câmera, é, é, é diferente usar este adaptador, é diferente, e por falar, né, em JVC, só para lembrar, nós usamos JVC aqui, é, estou olhando para uma JVC 250, tá aqui, operada pela Camila, olha lá, tá ali, perfeito, estão perguntando, Lincoln Yoshihashi, está perguntando se o sistema de zoom, é, existe da própria JVC, um controle, é, pequeno, né, ele é pequeno, mas funciona muito bem, né, do controle do zoom. Agradecendo, demais, a presença, seu Armando Shimaro, né, no meio dessa, né, desses problemões, todos, que, todos sabemos, está aqui, atendendo mais uma vez, né, não só, é, todas as vezes que eu incomodo o senhor com, com chamados, né, de, de, de suporte, né, de dúvidas, etc, está aqui presencialmente, é legal, gente, assim, a gente que faz, que trabalha com, com venda de equipamento, é diferente, de verdade, isso é depoimento, não é, é diferente, quando o fabricante, está presente, quando ele retorna, não só o Shimaro, o Pedro Mestre, né, isso é bacana, essa presença, né, de, essa certeza que a gente tem do suporte. Muito obrigado, Marcos, muito obrigado a Signa, por, por esta oportunidade, e por vocês, né, por todos vocês, porque se não fossem vocês, é, estar aqui, não seria nada, né, não teria o significado, então, estamos realmente aqui, é, por vocês, e qualquer dúvida, né, não termina aqui, vocês têm os contatos, como já foi informado, e podemos continuar, né, é, nos comunicando, tá. E aproveitar, só para agradecer também, o pessoal que está aqui, nos bastidores, né, quem fez aí, é, funcionar tudo, é, que hoje eu só estou de apresentador, eu não fiz nada, absolutamente nada, só estou de apresentador, é, quem fez, todo o controle do Twitter, toda a operação de GC, todo o stream para Facebook, YouTube, Instagram, eu acho que a divisão de tarefas, não foi muito justa dessa vez, né, tudo bem, foi o Fernando que está ali, corta para ele ali, está ali no cantinho, operando, está indo, né, todo o distanciamento possível, é, tem a Camila, que já foi, já foi mostrada também, e se resume, essas quatro pessoas, dentro desse salão aqui, com todo o distanciamento, que, se faz necessário, então, agradecendo aí a todos, aí todo mundo, todas as mensagens, então é isso, continue acompanhando, a Sigma vai continuar, trazendo lives, novidades, e, obrigado por nos seguir aí, lembra aí, tem o nosso canal, as dicas, os tutoriais, e mantém contato, que a gente gosta disso, obrigado mais uma vez, seu estimado, obrigado para a equipe, e, até a próxima.